Saudações estudantes! O nome deste componente é Introdução à Modelagem e Impressão 3D, porém ele enfoca no uso destes elementos no processo educativo, ou seja, tudo o que estudarmos aqui é para pensarmos em uso didático ou em atividades educacionais. Assim, foge ao escopo deste breve componente aspectos conceituais, físicos ou tecnológicos aprofundados sobre modelagem e impressão 3D. Quando abordarmos estes temas, sempre pensaremos em um uso prático para o educador. Sendo assim, na unidade 1 teremos uma breve introdução à temática e também apresentaremos uma parte prática sobre modelagem em 3D utilizando o site Tinkercad. Na unidade 2 continuaremos com mais conceitos e exercícios de modelagem 3D. Por fim, a unidade 3 apresenta algumas propostas educacionais destas tecnologias, incluindo o tema impressão em 3D. Então, tenham um ótimo estudo!